oi eu vou te de hoje eu vou trazer mais de bike e eu vou trazer aqui um momento de que não é muito 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 com você o que é isso outra saiba melhor que o escolhido foi você é um dois ou vai que perda vai vai embora vai fazer o mesmo traço de sempre não quer esses caras aqui pra cima deles mas eu faço não vai não pra hoje em linha aqui ó boa que o casaco do bairro. O que que é o bairro? Chupa no bairro. Ó, não vai pegar ninguém, ó. Ó, ó, olha, olha. Toma. Já sei. Começa aqui, vai indo, vai indo, vai indo, e vai indo. Ó, 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 ó. Ok, vamos. Fala, vamos lá, só vai. Vem lá. Ok, vamos. Vamos, 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 vamos. Não sei se você está assistindo o vídeo Mas não que mal Despeito muito o time do bairro de Munique Mas eu gosto mais do mundo Despeito muito o bairro de Munique Cara, eu vou ser sincero Eu não gostei muito do uniforme do bairro de Munique Não, linda a Inter Na Inter de novo Tipo, foi a primeira vez que eu vi Eu gostei, mas tipo, depois eu me escolhi No Barcelona eu gostei Isso da Juventus é da hora Olha a bola aqui no Nones Olha a bola, corre galota Firmando aí Olha a bola Chico, imagina esse jogo Imagina que emoção ver esses jogadores de perto Olha a bola, falha Ih, falha De letra Não tem Só o Sossas Quem se lembra do Sossanitos Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Boa, boa, boa Cadê? Não, velho Vai, calma, calma, eles são pressão, pressão ali, pressão, pressão, errou Não, calma, calma Boa Vai Que que é isso? Que correria? Toma! Histórias do nóio, galera Correu muito bem Olha aí, forte demais Muito torcedor tigre que assiste esse jogo Né, mano? Contra o Bayern, né, velho? Pra mim, o melhor time do mundo é o Lavandir Depois vem Barça e Bayern Calma, calma, calma Ah, velho Que não, não é Ele é bom, tira de dor Vamos lá, e olha isso, que que é isso? Impô Bola boa, Sousa Sousa Pobre Toma Não, mano, a bola era em cima Opa Vai, Tom Que cruzamento lindo Não, Quinonez Não era pra ter saído, velho Dei o Quinonez E um outro carinha Os dois são muito bons Olha a bola Corre, Juninho Juninho Olha o jogador aqui Meu Deus Direto ir tirado Vai, vem Cuda, cuda Cuda, cuda Cuda Olha aqui Bolossista acrobática Vinte e quatro É, os dois são muito bons Só que, Sousa É o rei, né Bom, então tem dois Quinonez Quinonez Olha a bola Que velocidade Ah, mano Valera pro G.I. Vai, Juninho Juninho Continua muito Vem com a bola Juninho 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 tá se esgotando Que que é isso, Juninho Correu muito, Juninho Agora E a porra E a da um libre Ele é bola Meu Deus do céu Oh, meu Deus Pressão Ih, é partindo o carrinho Tô nem aí Focamada 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 Que nononez Corre, garoto Olha a bola Ébico Ébico Olha só Foderou Vai Que isso Fechou Soltou o braço Ali Que o giz Não vai dar nada Olha a bola Que que é isso Bem marcado Olha a batida Milani, velho Como ele pegou Eu não sei Mas ele pegou Tem goleira Eu não lasso Tiro Vai entrar com o maluco Eu não me entendi Ébico Não me entendi Ébico A cara Ébico Ébico Opa Ébico Mãe Opa Eu vou substituir galera, que nanones, esse daqui é o número, eu não sei, não sei, não sei, não quero saber a diferença dele, cada um é ruim, mas é hardcore né, é muito hardcore, nanones, dois nanones, eu gostei dos dois, vai! Vai! Fua, garotки! 23 23 É, eu não sei qual que é do nones, é cada quinonones, né? Mas eu queria muito saber, galera Sei lá, mano, eu tô muito empolgado Esse aqui é o novato 23 O habilidoso É o 23 Ok O habilidoso é o 23 O novato é o 33 É bola Então o habilidoso É o 23 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 Que mandou nesse Nossa Foi muito agressivo E acabou Vamos para as penalidades Pênaltis 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 Aí, ó 23 O habilidoso é o 33 Será que dá pra evoluir bastante? É O 23 é praticamente melhor É Eu gostei do skin Eu gostei do skin Tem o 23 Nossa, mas não tá O 23 é o 22 Tá bom O 23 é o 22 O 23 é o 22 Eu gostei da família O 23 é o 22 Puuuuuuua Uuuua Ah É o 23 É o 24 É o 24 É o 24 É o 24 Eu vou ter que me casar O 24 Vai novato Olha o novato lindo Olha, olha que olhe jovem idoso Nossa, que categoria, velho Meu Deus do céu Que categoria Extraor... Meu Deus, que categoria Meu Deus do céu Olha isso Indefensável Já fui o travessão comprido Mais vezes, galera Se eu sigo, se eu deixo Se eu like favoritos Valeu E falou Céu